Pessoal, vamos à previsão do tempo e ao boletim meteorológico. Hoje é dia 14 de novembro de 2024. Desculpa, não é novembro não, tô maluco. 14 de junho, já tô lá na frente, 14 de junho de 2024. A mínima é de 19, desculpa, a mínima é de 21 graus e máxima de 30 graus. 0% de chance de chuva, céu azulíssimo. Pessoal, olha que estranho. Aqui, essa plantinha virou, vamos desvirar. Agora, o que é mais esquisito é essa planta enorme aqui virar com o vento, a planta de São Miguel. Ela nunca virou, não tô entendendo porque, aliás, já virou uma vez sim. Teve um vento, então, fortíssimo, que eu não percebi durante a noite, que virou a plantinha de São Miguel. E virou também a outra plantinha que a gente salvou agora. Agora, aqui é aquela semente que a gente plantou ontem. Vamos ver se ela floresce, ok? Acompanhem aí o canal, curtam, compartilhem e ajudem o canal a crescer. Um beijo pra quem é de beijo e um abraço pra quem é de abraço.